Estamos de volta aqui da Quinta Expo São João e agora vamos falar com o André Clum, que, dentre outras muitas coisas, também faz parte da comissão, é secretário da administração aqui da Prefeitura de São João do Oeste. E vamos, André, falar um pouquinho como é tratar de uma feira desse tamanho, da magnitude que está se tornando as feiras aqui em São João do Oeste. Bom, é sempre uma satisfação, quando a gente fala de eventos em São João do Oeste, vem logo um sentimento de orgulho. A gente tem o Festio Oeste, que nos orgulha, a gente tem a Erte Dankfest, depois a gente tem o evento da Deutsche Vor, a Semana Alemã, que ocorre todo ano em julho, que cada ano também desponta no cenário regional e já estadual. E temos a programação do Vainatsai, do Tempo de Natal, que é um outro evento que nos orgulha, que temos a participação. E agora, depois de cinco anos, mais uma exposição feira. E quando a gente fala de exposição feira, o calibre é mais acima, a gente tem que ter uma preocupação muito grande nesse sentido. haja visto o tamanho e a envergadura que uma exposição exige, e é um bem bom, até um mal, que é um mal que é interessante, que o pessoal espera e aguarda muito. Quem nos visita aguarda muito da Expo São João, e os expositores esperam muito da Expo. Então, essa régua mais acima faz... deixa a gente, no compromisso de cada exposição, tentar melhorar em todos os sentidos, até para que as expectativas novamente sejam superadas. André, tivemos um intervalo de feiras, em virtude de algumas situações, deu um intervalo aí um pouquinho entre as feiras. Então, a expectativa aumenta, o desafio aumenta, mas, pelo que a gente está podendo perceber, já dentro da feira agora, no segundo dia, São João do Oeste, a administração não poupou aí na parte cultural, na parte de shows, né? Uma atração melhor que a outra. Quando a gente fala de um evento, a gente sempre fala de um planejamento. E temos essa premissa em todos os nossos eventos. E tratando especificamente agora da Expo São João, com certeza as tratativas e encontros iniciais já ocorrem há mais de dois anos, para que tudo esteja nos conformes quando chega a data. E quando a gente começa a trabalhar um planejamento, logo a gente precisa de pessoas e precisa se achar engajados com a ideia. E nisso a associação comercial, através do seu comércio, sua indústria, os prestadores de serviços, são o pilar de toda a exposição feira, porque ela é voltada justamente nesse sentido. Também temos a ala da agricultura, no sentido da organização, principalmente vinculadas com a Secretaria Municipal da Agricultura, que toma a frente, através do secretário, toda uma equipe responsável, e principalmente que dá o tom e a voz na parte agrícola da exposição. Tem também, claro, a Secretaria de Obras do Urbanismo, totalmente vinculados à questão estrutural, deixar o ambiente da feira de uma forma muito bonita, e nisso a gente agradece o empenho de todos os servidores, que são as secretarias que mais diretamente atuaram, principalmente nas últimas semanas, apesar da chuva, para deixar esse ambiente do jeito que a gente encontrou, belíssimo, estão de parabéns todos os envolvidos, o pessoal que coordenou essas atividades, e quem abraçou a causa. E também a Associação Cultural Alemã, falassem da nossa parte cultural, falar dos eventos São João do Oeste não tem como a gente não abordar a questão da cultura. E nisso a Associação Cultural Alemã, através de toda a sua diretoria, diretamente engajados com esse planejamento, muito da parte cultural, como podemos ver, que somente o show de João Bosco e Vinícius, show nacional, tem custo, o resto tudo está sendo ofertado de forma gratuita, e são excelentes atrações, e quando eu digo excelentes, eu trato também com carinho os nossos artistas locais, aqui do município de São João do Oeste, nossas entidades, que foram todas contempladas dentro do espaço cultural, também os nossos municípios vizinhos, os artistas e as atrações que a gente conhece, a gente conseguiu abraçar junto com a nossa feira, tudo isso sendo ofertado gratuitamente para a população, graças ao projeto que a gente vinculou dentro da Associação Cultural Alemã, o projeto da PIC, Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, onde com muito trabalho a gente conseguiu essa aprovação, e depois a gente, com 10 empresas parceiras, que apostaram no projeto, que aportaram o dinheiro, que é importante dizer que esse dinheiro não vem diretamente nem do município, esse valor não vem do Estado, e sim de empresas que compram a ideia, aportam seus recursos, e depois tem os abatimentos junto de seus impostos, junto ao governo do Estado. Então isso tudo permitiu que a gente conseguisse trazer nossos artistas locais, e também as nossas bandas de renome, da regional toda, para os shows que estão acontecendo. Frisando, então, veja que são muitas mãos, são muitas entidades, são muitas as pessoas envolvidas, e não negligenciar, muito menos deixar de citar também todo o envolvimento do setor administrativo, o gabinete da prefeitura, porque quando a gente fala de ente público, quando a gente fala de valor, orçamento e dinheiro, o cuidado tem que ser dobrado. Então o planejamento é fundamental, muitas coisas a gente desde o início do ano já preocupados em deixar licitado, em deixar também toda a equipe administrativa preocupada em deixar já, dentro de um orçamento, deixar como prioridade essa execução da exposição feira, uma vez que, quando a gente faz, tem que fazer bem feito. E é dessa premissa, junto com o prefeito Genésio, o vice-prefeito Rude, e todos os nossos secretários, na reunião de planejamento inicial, colocamos como prioridade de 2023, além das nossas obras normais, que estão da água, dos asfaltos que estão sendo feitos, mas sempre a exposição feira era pauta e também tratada com muito carinho. André, já dá para dizer que a Expo já é um sucesso, já estamos no segundo dia, está bem adiantado aí os eventos, hoje, sábado, o público está aí presente, fazer com que todos os elementos estejam orquestrados, bonitos, expostos para os expositores. Você, que em especial também faz parte do controle financeiro da feira, é sempre um desafio, mas também é um ato importante para cada administração, botar uma feira boa dentro da sua gestão. Exato, e isso como comentei, sempre foi tratado com muito carinho essa realização da feira, somando esforços, tratando com carinho, colocando como prioridade da gestão, faz acontecer. E sim, a feira já foi um sucesso, antes dela iniciar, porque temos recorde de expositores, ampliamos o recorde de estandes, o espaço da feira aumentou, a questão dos shows, a gente considerou desde o início como sendo, e muito na região, a gente percebeu o apreço, e o elogio, quantas escolhas que foram feitas. Então, todo nesse sentido, antes de começar a feira, já era uma garantia, já eram indicadores de sucesso. Estamos no segundo dia, ontem, a abertura superou todas as expectativas, tínhamos os ambientes cheios aqui, das pessoas já muito curiosas, os visitantes ansiosos em poder ver o que estava sendo ofertado, e hoje, neste sábado, então, caminhando, dá gosto de ver o volume de gente que está aqui nos visitando, estamos apenas no segundo dia, sendo que são mais dois aí pela frente, que com certeza, no final, vão concilidar números muito positivos para a exposição feira. André, vamos dar os parabéns aqui em nome da SATV, está muito bonito também, inclusive, a área da imprensa aqui também foi pensada, está muito bonito, está muito legal para a gente trabalhar. Então, vamos lá, ainda temos um bom, um bom caminho ainda até o final da feira, mas tudo certo, caminhando direitinho. Agradecer, inclusive, toda a imprensa, parceiros também, são os parceiros indiretos, mas que fazem com que tudo que a gente prepara com carinho chegue às casas das pessoas, que as pessoas fiquem informadas, e tem como fonte de informação tudo que está acontecendo, não só na feira, mas no ano todo no município de São João do Oeste, e a SA sempre parceira nos nossos projetos, nas nossas ideias, abraço junto à causa, e somando esforços, a gente consegue, todo mundo, realizar um excelente trabalho, com certeza. Muito bem, foi André Clunk, parte da comissão, e também da parte da administração aqui, da atual gestão, e da feira. Fique ligadinho nos canais aqui da SA TV, e acompanhe o andamento da Quinta Expo São João.